Se você quer ter resultados diferentes, você tem que tomar atitudes diferentes. Eu tinha muito claro na minha cabeça que graduação, hoje em dia, acaba sendo uma coisa comum, né? Então, eu tinha que ter um diferencial. E já de cara, logo que terminou a graduação, já ingressei na pós. Depois da pós-graduação, eu senti que muitas portas se abriram para mim dentro do mercado de trabalho. No meu caso, como eu fui trabalhar com um público bem específico em relação ao que eu tinha estudado, fez toda a diferença. Ainda mais agora, sendo empresário, né? Penso em expandir meu negócio. Ninguém me falou, faz na FIB ou faz em outro lugar. Foi uma opção minha por confiar na faculdade mesmo. Acho que assim como foi boa para mim na graduação, seria tão boa quanto na pós-graduação. Pós-FIB, a hora é agora. Pós-graduação. 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 Pós-graduação.